O Momo tá soninho? É? Você tá soninho? O que você quer? Vocês querem comer? Quer comer? Ó, quer comer ou quer passear? Ih, quer nem mimi, tá tudo com soninho. Gorda? Cadê a Gugu? Ó, de mãozinha andada, que fofos, né? Ah, vocês querem passear? Ah, quer mimi, tô com chono, você tá sovendo. Olha o meu zonho malelo. Momo, ó, vão comer? Ah, não quero, mas quer mimi. Quer comer, Gugu? Mamãe fez peito de frango com batata doce, né? Ah, que delícia. Vocês querem comer? Ou quer que passear? Quer passear? Quer passear? Vamos passear? Ih, que foi isso, meu leãozinho espirrando. Quer passear? Hein? Quer passear? E você? Você quer mimi? Eu tô com sono, mamãe.